Brumairo 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 Rápido 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 Mãe 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 Cuca 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 Bebida 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 Coelho 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 Negrau 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 Degrau Bravo 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 Clima 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 Flora Flora Flor Flor Berbeiro Berbeiro Rápido Rápido Mãe Mãe Cuca Cuca Bebida Bebida Coelho Coelho Degrau Degrau Bravo Bravo Clima Flor 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Concedo 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 Tuent 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 Evô 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 Pensar 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 Boa 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 Seco 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 Osso 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 Dar Dar Elogio 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Concedo Concedo Doente Doente Avô Pensar Pensar Boa Boa Seco Seco Osso Osso Dar Dar Elogio Elogio Baixo 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 Sanduíche 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com 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 Grosso 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 Somente 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 Buraco 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 Ambos 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 Sobrinho 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 Baixo Sanduíche Sanduíche Com fome Com fome Cão Cão Grosso Grosso Jardinslógico Jardinslógico Somente Somente Buraco 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 Ambos Ambos Sobrinho 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 Doces 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 Obrigado 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 Ponto 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 Ervilha 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 Visita 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 Vades 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 transportar 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 Feliz Feliz Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Lição 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 Doces Doces Obrigado Obrigado Ponto Ponto Ervilha Ervilha Visita Visita Vados Vados Transportar Transportar Feliz Feliz Vido do pé Vido do pé Lição Lição Manter 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 Romance 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 Pintura 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 Lento 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 Pais 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 Cotovelo 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 Jardim 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 Corre 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 Tia 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 Aguarde 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 Manter 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 Romance Romance Poes Pintura 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 Cotese Pis E Pintura Cotovelo. Jardim. Jardim. Corre. Corre. Tia. Tia. Aguarde-se. Aguarde-se. Porta. 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 Chão. 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 Bonita. 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 Em. 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 Dentista. 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 Responda. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Placa. 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 Placa Desculpa 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 Medo 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 Porta Porta Chão Chão Bonita Bonita Em Em Dentista Dentista Responda 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 Por aí Por aí Por aí Placa Placa Desculpa 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 Medo Medo Crescerem 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 Experimentar. Leva. 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 Pão. 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 Ler. 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 Azidar. 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 Saltar. 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 Viagem. 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 Apagador. 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 Péle. 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 Crescer. Crescer. Experimentar. Experimentar. Leva. Leva. Pão. 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 Péle. Leva. Ler. Temer. Ler. Ler. Asidar. Asidar. Saltar, 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 viagem, viagem, apagador, apagador, pele, pele, de volta, de volta, de volta, de volta, depois de, depois de, depois de, depois de, suposição, suposição, exposição, exposição, escova, 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 usar, 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 dinheiro, 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 primeiro peito 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 leite 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 frango 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 passako no o o o e o o o o o o o De volta, de volta, depois de, depois de, exposição, exposição, escova, usar, usar, dinheiro, dinheiro, peito, peito, leite, leite, frango, frango, novamente, novamente, desenhar, 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 através, 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 peg, peg, Pegue Pegue Ensinar 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 Nadar 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 Pai 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 Agora 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 Conhecer 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 Lápis 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 Torre 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 Desenhar 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 Através 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 Pegue 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 Ensinar 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 Nadar 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 Pai Par Par Agora 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 Conhecer 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 Lápis 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 Torre 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 Serpente 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 Comida Comida Comeres 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 Cadeira 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 Cozinhar 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 RELÓGIA 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 OTÓNUM 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 COSTA 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 SENHORITA 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 PUXAR 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 SERPENTE Serpente Comida Comida Comer Comer Cadeira Cadeira Cozinhar Cozinhar Relógio Relógio Outono Outono Costa Costa Senhorita Senhorita Puxar Puxar Mentira 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 Livro 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 Tio 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 Barato 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 Tio 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 Sangue 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 Verde. Filho. 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 Mentira. Mentira. Livro. Livro. Tio. Tio. Barato. Barato. Louco. 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 Ausente. Ausente. Grande. Grande. Sangue. Sangue. Verde. Verde. Filho. Filho. Gritar. 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 Escolher. 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 Esperar. 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 Trancar. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Gravata. 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 Nariz. 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 Lavar. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Camisa. 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 Gritar. Gritar. Escolher. Escolher. Esperar. Esperar. Trancar. Trancar. Eu vou. Eu vou. Gravata. Gravata. Nariz. Nariz. Lavar. Lavar. Para trás. Para trás. Camisa. Camisa. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Palco. 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 Vestem. 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 Preencher. 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 Mão. 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 Passar. 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 Baixa. 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 Pai. 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 Enviar. 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 Vitória. 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 A floresta A floresta Palco Palco Vê-se-tem Vê-se-tem Preencher Preencher Mão Mão Passar Passar Baixa Baixa Pai Enviar Enviar Vitória Vitória Chuteiras 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 Virar 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 Tigela 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 Popt 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 Legal 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 Memória 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 Sobrinha 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 Cola 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 Família 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 Socorro 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 Socorro, chuteiras, chuteiras, virar, virar, tigela. Tigela, tigela, pópto, pópto, legal, 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 memória, 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 sobrinha, 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 cola, cola, família, família, socorro, socorro, cor, 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 formiga, 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 visir, 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 hagia, 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 fear you, fear you, fear you, feio volta 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 sa Vende-in 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 Vot 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 Cor Cor Formiga Formiga Vizir Vizir Águia Feio Feio Volta Volta Rir Rir Antes Antes Vende-es 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 Val Ótimo 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 Muito 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 Bicicleta 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 Cavalo 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 Pergunte-se 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 Odio 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 Gumbiar 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 Difícil 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 Aprender 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 Vale Vale Ótimo Ótimo Muito Muito Bicicleta Bicicleta Cavalo 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 Pergunte-se Pergunte-se Ótimo 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 Bicleta 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 Aprender Alegria 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 Faço Faço Braço 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 Fábrica 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 Orgulho 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 Gato 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 Cortar 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 Ampla 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 Amarbo 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 Esperança 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 Alegria Alegria Faço Faço Braço Braço Fábrica Fábrica Orgulho Gato Gato Cortar Cortar Ampla Ampla Amarbo Amarbo Esperança Esperança Patrão 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 Aluna 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 Mandar 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 Assar 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 País Frio 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 Prisão 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 Estude 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 Pagar 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 Uralha 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 Patrão Patrão Aluna 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 Mandar Mandar Assar Assar País 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 Frio Frio Prisão Prisão Estude Estude Pagar Pagar Orelha Claro 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 P P P P P Ventoso 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 Mesã 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 Humano 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 Vegetal 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 Contra 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Oficial 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 Vejo 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 Claro Claro Pé Pé Ventoso Ventoso Maçã Maçã Humano Humano Vegetal Vegetal Contra 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 Ficar de pé Ficar de pé Oficial Oficial Vejo 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 Dedo 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 Viver Quente 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 Forte 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 Ilfant 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 Ver 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 Comprar 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 Mudança 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 Urso 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 Caro 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 Dedo 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 Forte 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 Ilfant 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 Comprar Mudança Mudança Urso Urso Caro Dente 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 Cinzento 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 Dente 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 Pipa 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 Cedo 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 Professor Músculo 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 Açúcar 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 Dente 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 enfermeira pausa pipa cedo professor músculo fresco fresco açúcar fraco 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 giz 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 reposa 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 joelho 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 trabalho 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 policial 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 Mueva. Cofinho. 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 Dirigir. 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 Precisar. 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 Fraco. Fraco. Giz. Giz. Reposa. Reposa. Joelho. Joelho. Trabalho. Trabalho. Policial. Policial. Moeda. 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 Cofinho. Cofinho. Dirigir. Dirigir. Precisar. Precisar. Mensagem. 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 Dormir. 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 Amor. 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 Acertar. 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 Casal. 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 Sorriso. 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 Ferver. 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 Rompas. 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 Polgaz. 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 Corpo 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 Mensagem Mensagem Dormir Amor Amor Acertar Acertar Casal Casal Sorriso Sorriso Ferver Ferver Rompas 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 Pulegar Pulegar Corpo Corpo Herói 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 Jovem 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 Fortuna 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 Filha 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 Segredo 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 Segredo, conversa, 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 café da manhã, café da manhã. Café da manhã, café da manhã, gostar, 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 velho, velho. Velho, velho, venha, 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 venha. Herói, herói, jovem, jovem. Fortuna, filha, segredo, segredo. Conversa, 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 café da manhã, café da manhã. Venha, gostar, 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 gostar. Velho, velho, venha, venha. Descansar, 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 descansar. Futebol, 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 futebol. Querida, 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 querida. Velozes, velozes, velozes. Velozes, velozes. Velozes, 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 velozes. Mesa, mesa, interruptor. 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 Coltar Azul 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 Descansar Descansar Futebol Futebol Querida Querida Velozes Velozes Avô Avô Mesa 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 Interruptor Interruptor Arroz Arroz Coltar Coltar Azul Azul Ponto 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 Lugas 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 Pequeno Joqueta 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 Compreendo 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 Mosca 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 Anel 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 Fumaça 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 Molhado 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 Mover 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 Ponto Ponto Ligaz 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 Pequeno Pequeno Joqueta Joqueta Compreendo 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 Mosca Mosca Anel Anel fonda Fumaça Molhado Molhado Mover Mover Preto 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 Jvou naibol Jvou naibol Jvou naibol Jvou naibol Dança 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 Darf 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 Choro 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 Pugaço 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 Pogás Selvagem 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 Pimenta 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 Preto Preto Volaibol Volaibol Dança Dança Darfo Darfo Contar Contar Choro Choro Sonho Sonho Pogás Pogás Selvagem 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 Pimenta 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 Vai Caminhar 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 Tears 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 Boca 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 Sujo 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 Fique Chic 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 Ovo 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 Ovo. Sozinho. 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 O longum. O longum. O longum. O longum. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Vai. Vai. Caminhar. Caminhar. Ter. Ter. Boca. Boca. Sujo. Sujo. Fique. Fique. Ovo. Ovo. Sozinho. Sozinho. O longum. O longum. Sala de aula. Sala de aula. Triste. 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 Cega. 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 Batata. 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 Osso. 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 Veja. 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 Tesouras. 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 Porco. 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 Calça 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Chegado 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 Triste Triste Segue Segue Batata Batata Osso Osso Veja Veja Tesouras Tesouras Porco Porco Calça Calça Carne de porco Carne de porco Chegado Chegado Tertaruga 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 Fora 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 Geleia Veja Geleia Geleia Vezibol Zero Geleia Vezibol 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 LATIDUM 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 JUNTOS 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 ALTO 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 REFEIÇÃO 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 EMPURRAT 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 Nublado, nublado, tartaruga, tartaruga, fora, fora, geleia, geleia, vezebol, vezebol, latido, latido, Juntos, Juntos, Alto, Alto, Refeição, Refeição, Empurrar, Nublado, nublado, Ombro, 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 Vivo, 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 Com licença, Com licença, Com licença, Com licença, Toque, 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 Apreciar, 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 Saia, 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 Finum, Finum, Refinum, Refinum, Castanho, 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 Amarelo, 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 Encontrar. Ombro. Ombro. Vivo. Vivo. Com licença. Com licença. Toque. Apreciar. Apreciar. Saia. Saia. Fino. Fino. Castanho. Castanho. Amarelo. Amarelo. Encontrar. Encontrar. Convite. 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 Imenso. Morrer. 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 Bode 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 Régua 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 Ponte Ponte Quarta Guarda 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 Guás 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 Mate 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 Convite Convite Imenso Imenso Morrer Morrer Bode Bode Régua Régua Rã Rã Ponte Ponte Guarda Guarda Guás 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 Mat 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 Dos 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 Médicum 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 rocha, 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 pato, 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 sentar. Sentar, 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 faca, 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 faca. Costoleta, costoleta, costoleta. Certo, 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 certo. Cozinha, 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 cozinha. Casar, doce, doce. Medicum, medicum, rocha, rocha, pato, pato. Sentar, sentar, faca, faca. Costoleta, costoleta. Costoleta, costoleta. Certo, certo. Cozinha, cozinha. Casar, casar. Contagem, 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 contagem. Almoço, almoço, almoço. Pescoço, 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 pescoço. Olho, olho, olho. Olho, olho. Olho, olho. Fritar. Borboleta. 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 Quer. Quer, 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 terminar, 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 fácil. Fácil, 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 fácil. Perna, 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 perna. Contagem, contagem, almoço, almoço, pescoço, pescoço, olho. Olho, fritar, fritar. Borboleta, borboleta. Quer, quer, terminar, 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 fácil. Fácil, fácil. Perna, perna. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga. Golpe. 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 Almoço. Água. Verifica. 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 Rato. 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 Academia. 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 Esporte. 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 Fêmea. 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 Amiga. Amiga. Golpe. Golpe. Carne. Carne. Água. Água. Verifica. Verifica. Rato. Rato. Academia. Academia. Esporte. Esporte. Cantares. Cantares. Fêmea. Fêmea. Mau. 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 Escrever. 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 Juntos. Chantar. 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 Vaca. 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 Isam. 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 Por Bolsa 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 Preocupação 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 Chapéu 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 Atrás 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 Mau Mau Escreveres Escreveres Chantar Chantar Vaca 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 Exame Exame Pôr Pôr Bolsa 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 Preocupação 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 Chapéu Chapéu Atrás 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 Falar 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 Presente 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 Estômago 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 Cheio 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 Bumbeiro 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 Guaçar 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 Leão Teão 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 Inferior 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 Coronograma 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 Imagem 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 Falar Falar Presente Presente Estômago Estômago Cheio Cheio Bombeiro Bombeiro Caçar Caçar Leão Leão Inferior 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 Coronograma 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 Imagem 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 Imagem